Olá, Shirley! Tudo com vocês? Gente, fui para Miami, estava passeando lá, belíssima, com os meus pais. A Universal Music me mandou uma mensagem falando assim, ó, Javana Toda Bal, você não quer entrevistar o J Balvin e a Anitta? Aí eu falei, aaaah... Então, eu nunca fiz uma entrevista, assim, internacional, né, com artistas topíssimos. Tô um pouco nervosa, mas pode ser, tipo, eu acho que eu não vou conseguir fazer uma coisa muito incrível, assim, porque eu não tenho prática, mas eu posso tentar. E aí eu fui. E eu tô com muito medo. Eu ainda não assisti a entrevista, ainda não abri o cartão de memória pra assistir, porque eu tô com muito medo, porque eu sei que tá uma merda. Então hoje, ao invés de mostrar a entrevista na íntegra pra vocês, eu vou fazer um vídeo direct, a minha primeira entrevista internacional. E aí é que tá a questão, né, tipo, vocês falam, ah, você foi entrevistar a Anitta, tipo, você é boa, ela, né, fala português, não sei o quê. Mas o J Balvin, que é o artista, na verdade, da Universal, fala espanhol só, ou inglês. E o meu, espanhol, mores... Eu acho mais fácil eu falar francês do que falar espanhol, eu tenho muita dificuldade, assim, não, não sei pra falar espanhol, eu acho lindo, eu acho incrível. Eles falam, né, bem rapidinho, assim, bem... Só que eu não, eu não consigo. Daí eu falei, bom, então eu prefiro que a entrevista seja em inglês. Tipo assim, entrevistar a Anitta em inglês é uma coisa meio esquisita, né, então eu fiquei muito nervosa. Na sala tinha muita gente e é tudo muito rápido. Eu separei, sei lá, mais de 10, 15 perguntas pra fazer e deu tempo de fazer, acho que umas 3 ou 4. E eu ainda fiz a cagada, não sei se foi a cagada, mas eu quis ser muito honesta com eles. Eu falei, gente, é minha primeira entrevista, tá, eu tô um pouco nervosa, nem me apresentei. Eu só cheguei, tipo, já falando, ai, meu Deus, sei lá, fiz tudo errado. Então, assim, tô muito tensa, tá, tô quase vomitando aqui pra fazer esse vídeo pra vocês, porque eu vou mostrar o meu lado mais frágil, aqui, ai, meu Deus, ai, tô vendo o arquivo já, tô com medo. É isso aí, então eu vou assistir agora a minha primeira entrevista internacional. Eu me embolei muito várias vezes. Ai, meu Deus, eu tô assistindo. 3, 2... Gente, mas o áudio, assim, o áudio tá horroroso. Olha o que acontece, né, eu não levei câmera pra viagem pra gravar. E aí eu falei, ah, tem problema se a equipe lá que tiver no dia gravar pra mim? Daí eles falaram, não, beleza. Daí eles me deram o cartão de memória, tals. Calma aí que tem um helicóptero passando, papai sobrevoando aqui. Pai, já falei que você me atrapalha muito sobrevoando de helicóptero aqui. Fode com a minha vida, cara. Ou seja, né, o áudio da entrevista, acabei de notar aqui que tá bem bosta, mas... Fé no pai que o inimigo cai. Ah, e esse outro cara que tá junto com eles é o Jeon, que é a terceira voz da música. O que eu achei muito maravilhoso até agora é que não dá pra ouvir muito da minha voz. e o foco, né, tá no microfone deles. Então, graças a Deus, vocês não vão ver eu passando tanta vergonha, assim. Deu até um alívio aqui na minha pessoa, mas juro, meu coração tá batendo muito rápido. É porque eu tô com tanta vergonha de mim. Eu não sei se deu pra ouvir aí por conta do áudio, mas a primeira pergunta que eu fiz foi e como que todos eles se conheceram e por que que eles quiseram começar a trabalhar juntos, né? Bem pergunta de entrevistadora clichê, mas... Essa é a primeira pergunta que eles fizeram sobre isso. Oh, sim. Como você conhece? Bem... Eu conheci ele no Instagram. Eu estava estudando sobre outra cultura em Espanha, e Jinsa foi feita lá. E então, eu texei ele no Instagram, e ele só viu, e ele não conseguiu me. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, eu consegui fazer, acho que umas três perguntas nessa entrevista, porque a Anitta, ela foi muito sacana comigo, cara. Ela não parava, tipo, de trocar ideia com o cara, mas sabe de coisas muito aleatórias, que não precisavam estar lá, só pra, tipo, passar o tempo dela? Foi o que eu senti, tá? Não quero falar nada, mas foi o que eu senti. E aí, vocês vão poder ver um pouco disso aqui também. Oh, they just see my DM, that's what I mean. I think that when you are, when you have an official Instagram account, you can send a message, and everybody can see it. I don't think so, but okay, that's okay. I think yes. If it's not, I took my time to find you. Yeah, that's it. God is great. Man. You know what I'm saying? Talking on the internet, we started to talk and just decided to work together. Yeah. We had the same vibe. Adorei. Adorei a response. And they were crazy. We met in the gym. In the gym? Yeah. We were like neighbors. Okay. And then he didn't know that I do music. So when he see me on the internet, on DJ Blast's Instagram, he saw me, and we connect. Let's work. So internet is a great part of your life, your guys' life. Yeah, absolutely. And do you think the social media, because you guys are so off of social media, I think that you think that social media, Oh, sorry. Do you think that... Ebolei um pouquinho, né, Mora? Social media affects directly the world of your guys? Yeah. I think it's a real great tool. Essa segunda pergunta que eu fiz foi, vocês são mega amados nas redes sociais? E a Anitta, por exemplo, ela sempre alavanca pessoas muito da hora, tipo, sei lá, Jojo Dodinho, Pablo Vittar, as meninas lá, como é que elas chamam? A MC Loma, etc. E aí eu perguntei, tipo, a pergunta que eu quis fazer, na verdade, mas eu não consegui fazer em inglês, era, tipo, vocês acham que, pelo fato de vocês serem tão amados nas redes sociais, vocês fazem um trabalho, tipo, pra galera amar mais vocês, tá ligado? Tipo, como se fosse um trabalho moldado pra redes sociais curtirem mais, sabe? Uma coisa que eles têm certeza que ia, sabe, fiz esse job aqui e vai lacrar. Mas eu não consegui me expressar muito bem, porque o inglês ia o nervosismo não testar. para se conectar com as pessoas, e é outra forma de mostrar o mundo, não só a música, sabe, como você é. A cara da Anitta de Tejo tá muito boa, velho, ela tá budiando muito. Eu perguntei qual que eram os ícones fashions deles, porque ele é um dos meus ídolos, ele é um amigo próximo, e ele me ensinou muito, então eu sempre... Oh, meu Deus, então, o meu aviso vem de Pharrell, porque você ganhou de ele, eu ganho de você, oh, cara, eu acho que Rihanna. E eu sou muito simples. Realmente? Não. Mas agora, mas agora, mas agora, eles me inspiram. Eu não percebi. Não, mas é legal, você é legal, você é fresco, você é bom BNC agora. Simples é legal, menos é mais. Simples. E como você se sente com o Zion? Eles são grandes artistas. Eu perguntei para o Zion, como ele se sente trabalhando com artistas tão fodões, quanto o J Balvin e a Anitta, que realmente são artistas muito fodões, e ele foi muito fofo. Sério, o Zion é o meu favorito, ele é muito fofo. se sente muito bom estar com ele. Muito legal. Minha chica é a sua colaboração mais recente, vocês fizeram três músicas juntos, não é? Três? Três com o remix. Três com o remix, sim. Sim. E vocês tentam fazer mais coisas juntos? Uh-oh, now, boom, uh-oh. nós devemos fazer cinco músicas. Nós devemos fazer algo. Vamos ver. Vamos ver. Ok. E vocês tiveram divertido gravando isso? de pessoas que eles nem sabem quem são, e nem, tipo, por exemplo, esse vídeo, nem postei até agora. Por isso que eles devem ficar com ódio, né? Pra mim, eles estão com muito ódio de mim. Eu tô com mais ódio ainda. Porque eu vou ter que legendar essa porra. Eu nunca imaginei nenhum vídeo da minha vida. sempre. Sempre. Ele sempre é incrível, né? A lota de Mad Max referência. Sim. Nós sempre tivemos divertido juntos. Sim. Nós sempre fazemos jokes, e ele só笑iu. Ele só笑iu. Sim. E fazemos fãs pra ele. Sim. Então basicamente ele é nosso líder, quando a gente trata de fãs e coisas. Me fazia a amar. Então você é o que você está? Não, eu não estou sério. Ele está tão chato. Eu não ouvi um falso de você. Sim, mas porque... Não, não me exculpe. Porque quando você está fãs, você está fãs. É fãs. Mesmo se eles não entendem. Você está... Mas eu não posso fazer jokes em inglês ainda. É o que eu estou dizendo. Você não tem que ser fãs na língua língua. Eu perguntei lá pro pessoal da Universal Se eu podia falar com eles em inglês E com ela em português Mas eles falaram, ah, melhor eu falar em inglês com todo mundo Porque aí eles vão saber do que você tá perguntando pra ela Também pra não ficar tudo muito desconexo, sabe? Ah, J Balvin, você é um cu Eu tô com muita doce de mim Porque eu fiquei tão nervosa que eu só dava risada atrás Igual uma retardada, gente Mas assim, olhando agora Eles foram bem simpáticos É que na hora eu acho que eu tava tão nervosa Sabe, com o cu tão trancado que Você pensa um milhão de coisas E eu falei, ah, eles me odiaram, eles não gostaram de mim Eles nem devem lembrar que eu existo Mas o J Balvin curtiu minha foto com eles Coloca aí na tela Além de legendar, você tem que colocar foto Eu tenho uma pergunta pra você Que é de muitos fãs Eles perguntaram Como você faz pra aguentar todo esse tranco Porque você sempre tá fazendo show Você tá fazendo rolê Você consegue manter uma rotina Você consegue beber água direitinho Então, antes eu não parava Eu trabalhava todo dia sem parar Sem ter um momento pra mim E aí, esse foi um dos conselhos Que Balvin me deu Não, sério Se eu já não aguento tranco Imagina, Anitta, não sei como ela consegue fazer tudo Mas enfim É, não pode ser assim A gente tem que ter um momento pra gente Ela é a primeira Ela é a primeira Ela é a primeira do que o artista Sempre E aí, agora Eu tiro momentos pra mim Então, acabando aqui em Miami Na sexta-feira Sábado eu viajo Fico uma semana Comigo mesma Cuidando de mim Não só comigo Meu sonho de princesa Não só comigo, né menina Trabalho de volta e depois paro Vou estar sempre cuidando de mim Adorei Pancakes Fried chicken So, in Brazil We use the word Lanchi How you say pregnant in Brazil? Prégnita Grávida She's grávida That's a new talk right now If you didn't know, now you know She's grávida Stop saying this Because the things we say Goes to the universe And come back So don't say this I wanna be a cool uncle Calma aí, acabou o cartão aí Vamos para a segunda parte Estou um pouco mais tranquila Não foi tão horrível Quanto eu imaginei Wait Grávida, 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 grávida Você está grávida Você está grávida O padrinho You're gonna be the padrinho But, depois Dois anos Dois anos Dois anos, três Eu ajudo você Estou muito ridícula What's your favorite lunch I mean, oh my god E eles falaram Fried chicken No, man Hamburgers, pizzas Well, it's all we see you With fried chicken When did you see me? What? You want to see the video That I got from you? Only yesterday No, and I'm like No That fried chicken is your stuff No, I like No, it's fried chicken No, man I like I like Hamburgers I like French fries Milkshake Hot dogs Pancakes Can you guys say Eu amo lanche Eu amo lanche Eu amo lanche Lanche Ele está puta Eu amo lanche Por favor Não foco nela Eu amo lanche Eu amo lanche Eu amo lanche Eu amo lanche 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 É o amo lanche Pelo amor de Deus Eu, mano Mitei nessa entrevista Eu não sei porque Eu não vi Ai, meu Deus Lanche Puta da vida Ela dá putassa Putassa E acabou, gente Mano, maravilhoso Sério, essa entrevista Foi incrível Eu não sei porque Eu não assisti antes Está realmente sensacional Eu acho que nunca mais Um me chamou Para fazer uma entrevista Internacional, né Ai, o Universal me chama Eu adorei Fiquei com muito cagaço Um cu na mão do caralho Mas foi uma entrevista Uma entrevista não Foi uma experiência muito legal Tipo, muito diferente De tudo que eu já fiz Na próxima eu vou um pouco mais Preparada, né Estudar um pouco mais Etc Mas eu gostei muito Me conta o que vocês acharam Da entrevista Achei que tipo, no geral Foi legal Mas foi uma entrevista Bem padrãozinho, né Eu ainda não sou uma foquinha da vida Que tem os truques ali O lance de fazer aqueles games As coisas legais com os famosos Eu ainda não cheguei lá Mas se vocês me derem uma chance Talvez eu consiga melhorar Me chamem mais Universal, meu E é isso, gente Eu adorei muito Assistam um clipe novo Quer dizer, já não mais tão novo, né Mas um clipe maravilhoso Do J Balvin John e Anitta Que é uma chica Música nova deles Nova E é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de dar like no vídeo De comentar aqui Sei lá Me dando apoio moral Por essa entrevista Que foi meio ridícula Porém meio legal Um beijo a todos E até o próximo vídeo Tchau Eu amo lanche Eu amo lanche Eu amo lanche Eu amo lanche Lanche Eu amo lanche